Estamos de volta e de volta à nossa tela, o Fernando Lápis Fer. Ele vai trazer uma informação bem especial pra gente, porque está quase tudo pronto para o maior festival de churrasco do sul do país. Conta pra gente, Fernando, fala mais desse festival e como é que está todo esse processo de organização por aí. Gente, olha, os números são expressivos, viu? No Brasil do Brasa Festival, terceira edição, serão servidos amanhã mais de seis toneladas e meia de carnes. São 43 tipos de pratos diferentes. Em cada estação aqui no Seminário São José em Cascavel, o pessoal vai poder degustar. E alguns pratos exóticos também. Eu estou aqui com o chefe Elvésio Maciel, ele já é chefe há 28 anos lá do Mato Grosso. E ele vai servir amanhã, entre outros pratos, carne de jacaré. Fala um pouco pra gente, porque é muita curiosidade, eu mesmo nunca comi, mas o preparo dela é igual, a carne de boi é muito diferente? Tem tempos, tempo diferente de preparo. A gente está na terceira edição do Brasa, a gente é recorde de fila, recorde de procura. Eu participei da primeira edição, foi um sucesso, segunda, terceira maior ainda. Esperamos ser o dobro cada ano que passa. E a carne de jacaré é fantástica, né? É uma carne muito saudável, zero de carboidrato, tem mais proteína do que a carne vermelha. E muito, isso é muito importante. Nosso jacaré é certificado, vem de criatório, autorizado. A gente tem todas as licenças, certificações do IBAMA, do SEMA. Então isso é muito importante, porque é um animal silvestre. Então tem que ser de cativeiro, né? Isso aqui é uma brincadeira, né? Que gosto tem a carne do jacaré? De jacaré, né? Frango tem gosto de frango. Só provando mesmo. É, não, mas é assim, é algo que você vai ter uma textura quase de um frango caipira e no final um retrogosto de peixe, tá? Então você vai ter um peixe com uma textura de frango caipira. É mais ou menos isso, assim, é o mais próximo que você consegue chegar pra mim te passar o que que parece a carne do jacaré. É uma carne fantástica. A gente vai estar servindo com uma salada bem refrescante, porque esses dias o calor tá judiando todo o Brasil. A gente vai estar servindo ele aí com uma salada bem gostosa. E o Brasa, que é um sucesso. Show de bola. Olha, fiquei curioso. Quem vier amanhã vai aproveitar não somente esse, mas vários pratos. Aliás, vamos conversar um pouquinho com o Tiago Presser, um dos organizadores, porque 5 mil pessoas já confirmaram participação de 86 cidades, 7 estados até do Paraguai e da Argentina, né? O festival virou um sucesso, uma tradição já cascavelense. Exatamente. Inclusive está no calendário do município, né? A gente tá na terceira edição. E como você falou, o Brasa tomou uma magnitude legal. Então, movimenta toda a cidade também, porque são várias cidades, né? 86 cidades do Brasil, como você falou, que vêm pra cá. Então, movimenta todo o nosso turismo, movimenta hotelaria, enfim. Também é bom pra cidade. E claro, bom pro Brasa, né? Tiago, ingressos esgotados, mas ano que vem tá garantido. Quem tiver curiosidade, já quiser participar, vai ter. Exatamente. Então, a gente vai lançar a venda de ingressos, né? E a hora que lançar, a gente acredita que a venda vai ser rápida também. Então, é limitado, né? Não tem como deixar e vender o que gostaria de vender, assim, limitado, mas não dá, né? A gente tem toda uma preparação de meses aí, com alimentação, com bebidas, e você não consegue, vamos colocar mais mil pessoas, por mais que o espaço comporte. Não dá. Tá tudo estruturado já, né? Legal, obrigado, parabéns pela organização. Só reforçando, né? Amanhã, pra quem vier, as atividades por aqui começam às 11 da manhã, pra quem tem o Brasa PES, a partir do meio-dia, pra quem tem o ingresso normal, vão até às 8 horas da noite, aqui no Seminário São José, em Cascavel. 5 mil pessoas devem passar por aqui, experimentando esses pratos, churrasco tradicional, alguns exóticos. E eu devolvo pra vocês ali, até fazendo a pergunta, né? Vocês já comeram carne de jacaré, Ivan, Fernanda? Eu nunca provei, fiquei curioso por aqui. Eu, sinceramente, já tive a oportunidade de participar da edição do ano passado, foi muito bacana, e é um dos pratos aí preferidos de toda a turma, né? Carne de jacaré, extremamente saborosa. Eu ainda não experimentei, me parece muito inusitado, mas eu vou aguardar, tenho certeza aí que alguns colegas trarão notícias, além do Ivan, também sobre a carne de jacaré que será servida amanhã. Porque nos resta só notícia mesmo, porque não tem mais ingresso, né? Obrigado, Fê. Verdade. Olha...